João Gilberto tinha ficado horas ensaiando a canção O Pato, e quando se levantou e abriu a janela para respirar um ar fresco, o seu gato se jogou pela janela por não aguentar mais ouvir aquela música Essa é apenas mais uma das várias lendas sobre João Gilberto e um dos seus grandes sucessos, O Pato Em março de 1960, João Gilberto estava no estúdio gravando seu segundo disco quando recebeu um telefonema da sua mulher, Astrude O gato do casal, chamado Gato, havia caído da janela, e o andar era muito alto João abandonou a gravação e ainda levou o gato com vida ao veterinário, mas ele não resistiu Ainda no estúdio, os músicos criaram a lenda, que de tão repetida quase virou verdade Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, e esse é o Arranjo, seja bem-vindo Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo, e assim ajudar a que eu continue a fazer os programas A contribuição começa com apenas 10 reais Maiores informações em apoia.se.oarranjo E se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com.oarranjo O Pato é uma composição de Jaime Silva e Neuza Teixeira, e foi gravada pela primeira vez por João Gilberto em seu segundo disco A música fazia parte do repertório do grupo vocal Garotos da Lua, um dos muitos grupos vocais que existiam no Rio de Janeiro no fim dos anos 1940 O cantor principal do conjunto, ou crooner, como se falava na época, era o pernambucano Jonas Silva, que tinha saído de Recife em um caminhão pau de arara com os amigos Milton e Miguel, com destino a então capital federal, Rio de Janeiro No caminho pararam em Salvador e dois baianos, Alvinho e Asir, se juntaram ao grupo. Estava formado Garotos da Lua Chegaram no Rio em 1946, exatamente no ano em que o presidente Dutra fechou os cassinos, o que diminuiu muito o campo de trabalho para os músicos e conjuntos Depois de um ano de muitas dificuldades, foram contratados para uma rádio importante, a Rádio Tupi Jonas Silva era um excelente crooner, mas a sua voz, pequena, estava fora dos padrões da época O diretor artístico da Rádio Tupi, o jornalista e compositor Antônio Maria, achava que o grupo cantava sussurrado para não cantar mais alto que o seu crooner, e que então o grupo não tinha volume de som suficiente Maria deu um intimato, ou mudam o crooner ou serão demitidos Um dos baianos Alvinho se lembrou de um cantor que ele conheceu em Salvador, que tinha uma boa voz e cantava com um bom volume, João Gilberto João cantou muitas vezes O Pato com os Garotos da Lua, na rádio e em shows, mas o grupo nunca gravou a música João gravou o samba dez anos depois e virou um sucesso instantâneo, o que animou o compositor Jaime Silva a mostrar outras músicas suas para o João Gilberto João ouviu, mas não se animou, eram todas na mesma linha mundo animal, a vaca, o marreco, o sapo, e nada era tão bom Com o arranjo de Tom Jobim, é a versão de O Pato, gravada no disco O Amor, o Sorriso e a Flor, de João Gilberto, de 1960, que eu vou analisar nesse vídeo A consagração definitiva da bossa nova começou quando a revista O Cruzeiro resolveu fazer uma grande matéria com a música jovem, nova, que estava surgindo O Cruzeiro era a maior revista do Brasil, com circulação nacional, vendia 700 mil exemplares por semana, tá nas suas páginas era a glória Para fazer a matéria, a revista reuniu na casa do pianista Bené Nunes, na Gávea, todos os compositores e músicos do movimento, e convidou Ari Barroso para representar a velha guarda Era o grande compositor do Brasil, dando seu aval para os jovens músicos E Ari Barroso realmente gostou da bossa nova desde o começo, ao contrário de muitos dos seus contemporâneos Mas era um artista da geração anterior, a que estava passando a ser considerada antiquada No apartamento de Bené Nunes, cercado por toda a bossa nova, Ari perguntou, afinal, o que é a bossa nova? Bosco foi o único que respondeu, e a sua resposta ficou conhecida, bossa nova é um estado de espírito Era o ano de 1959, o ano de lançamento do disco Chega de Saudade, de João Gilberto, considerado o marco de lançamento da bossa nova A partir desse disco, João começou a fazer shows e ganhar algum dinheiro, e sair da sua condição de eterno Durango Roberto Menescal conta que quando conheceu João, em 1957, ele morava em um quarto alugado no apartamento de uma senhora em Copacabana, mas dividia o quarto com mais cinco caras Morou ainda de favor na casa de amigos, como Sérgio Ricardo, Tito Maddi e Ronaldo Bôscoli João foi parar no apartamento de Bôscoli depois de brigar com Tito Maddi e ficar sem teto O Bôscoli já tinha ouvido falar em João Gilberto, diziam que era um cara maluco, que já tinha sido internado como louco, usava cabelo grande e barba e só saia de noite, meio vampiro, mas que tocava um violão bem diferente e cantava diferente também Mas o João que bateu na porta do apartamento não correspondia a essa descrição Cabelo cortado, barba feita, e sim, um violão Música Passou a noite inteira tocando e todos no apartamento ficaram encantados Quando amanheceu o dia, já era mais um morador do apartamento, um quarto e sala, que já abrigava além do Bôscoli, Miele, Chico Feitosa e um amigo deles A vida de João começou a mudar também quando ele conhecia uma das meninas da turma que frequentava o apartamento da Nara Leão, a Strude A Strude a princípio não se interessou pro João Gilberto, disse pro Ronaldo Bosco que ele não fazia o tipo dela, ela gostava de louros altos e fortes Mas a resistência durou só até ele começar a jogar o charme pra cima dela e a dizer que ela deveria ser cantora, o que realmente era um desejo secreto dela Se casaram em pouco tempo, e aos 28 anos João Gilberto pagaria o primeiro aluguel da sua vida O disco Chega de Saudade foi um marco pra Bossa Nova, mas não foi um disco pensado como um todo Primeiro foi gravado um compacto com Chega de Saudade e Bimbom, depois outro compacto com Desafinado e Obalalá, e só depois gravaram as outras músicas pra preencher o resto do disco Mas pro segundo disco, Tom Jobim e João resolveram pensar o repertório todo do disco antes, equilibrar entre as músicas inéditas e as regravações que João fazia de canções praticamente desconhecidas Era verão de 1960, e Tom estaria no sítio da família, na região serrana do rio, e acharam uma boa ideia o João subir a serra pra eles trabalharem tranquilos Choveu muito nesse verão, e Tom imaginou que João não conseguiria chegar, o caminho era de estrada de terra Até que numa noite chega um trator rebocando táxi com João e Astrude, o táxi tinha atolado na estrada O detalhe é que o táxi tinha atolado quando João pediu pra parar porque tinha visto uma jararacuçu, uma cobra enorme, e tinha resolvido matá-la, outros tempos, nada ecológicos Quando chegou no sítio, abriu o porta-malas do carro pra mostrar pras crianças, os filhos do Tom, a linda cobra morta Sobre essa temporada, Tom escreveu na contracapa do disco Fugimos da sala onde brincavam as crianças presas pela chuva, fomos pra um dos quartos vazios, com forro de madeira, que aliás dá boa a cusca Lá, longe da cidade e do telefone, trabalhamos sossegados uns 10 dias No fim do texto, Jobim escreve, PS, as crianças adoraram o pato Quando ainda morava no minúsculo apartamento de Bôscola, João se lembrou desse samba que cantava com o grupo Garotos da Lua Nas palavras do jornalista Sérgio Cabral, a música O Pato era uma bobagem, mas que permitia João Gilberto dar um show de ritmo, na voz e no violão O dançou, gostei da dupla e fez também Para desespero de Bôscoli e dos demais moradores do apartamento, João ensaiou a música exaustivamente por seis meses Uma das coisas que ele ensaiava era a emissão da sua voz Ele saia do apartamento e pedia pro Bôscoli ficar na porta, enquanto ele se afastava, cantando pra saber até que distância a voz ainda ficava audível, sem aumentar o volume Segundo o músico e professor de linguística Luís Tati, João priorizava a sonoridade do texto, em detrimento do sentido, da semântica E isso fica claro nas próprias composições de João, como Bimbom e Obalalá, em que as letras são quase surrealistas, cheias de onomatopeias criadas por João E alcança o auge na canção Undiu, em que não há letra Então uma letra quase infantil como a de O Pato não importava, o que ele queria era exercitar toda a sua capacidade de sincopar e dividir de forma diferente Carlos Lira escreveu no seu livro Eu e a Bossa, que até o início dos anos 1960 a bossa nova se caracterizou pela busca da forma, na melodia, na letra, na harmonia, no ritmo e na interpretação O conteúdo era o mais lírico possível, era a fase do amor, do sorriso e da flor Mas na sequência dos anos 60 outros tópicos surgiram com força, como nacionalismo, realidade brasileira, justiça social e consciência política Ainda segundo Carlos Lira, se delinearam duas facções, uma fiel à filosofia da forma e a outra comprometida com o conteúdo Nesse momento, perto do golpe militar de 1964, Menescal e Bôscoli estavam no auge Tudo o que compunham era gravado, segundo Menescal até as músicas ruins eram gravadas O Ronaldo um dia me chamou e falou, Berto, vamos tomar um café aqui juntos e tal Ele falou, olha, a barra está pesada, mas o que aconteceu alguma coisa com você? Ele falou, não, não, está pesada é o clima que está de música É música que na verdade nem importa muito a música Importa mais a letra do que a música Que são as músicas de protesto E nós não temos nada a ver com isso Nós somos dois alienados totais a isso que está acontecendo A gente vive em Copacabana, na praia, né? Então, acho que a gente tinha que dar uma parada Mas o Ronaldo, parar e fazer o que? Eu vivo disso, de tocar e fazer nossas músicas Berto, temos que parar, temos que parar, vamos dar uma hibernada Acho que daqui a uns dois anos a gente pode voltar a fazer as coisas Não, isso durou, os dois anos viraram 20, né? Um momento de radicalização do conteúdo aconteceu no Festival da Canção de 1968 Com a música Caminhando e Cantando, de Geraldo Vandré A música é quase uma não música, o que importava ali era a letra, a mensagem A música tem dois acordes, e não importava mais o arranjo elaborado, então é acompanhada só por um violão tocado propositalmente de forma simplória Caminhando e cantando, e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Mas logo se encontrou o equilíbrio Da junção da forma com o conteúdo nasceu a MPB, a música popular brasileira, que abriu caminho para a chegada de uma geração incrível De Chico Buarque, Caetano, Gil, Francis Raime, Milton Nascimento, Dori Caymmi, Joyce, Edu Lobo e tantos outros Na beira da lagoa furam e saiam para começar Puti puti bu no pulpa O pato é um samba, e como todo samba tem uma melodia sincopada, ou seja, as notas caem nos tempos fracos do compasso É o balanço que caracteriza o samba Mas algumas frases da música se aproximam da linguagem do choro, com uma sequência grande de semicolcheias, sem síncopes Outra característica marcante de O Pato é o seu refrão Parece ser feito à medida para um grupo vocal, como inclusive a letra sugere antes Pato, Marreco, Ganso e Cisne, ensaiando o vocal cantando quen São notas repetidas em ataques curtos e sincopados Com as vozes harmonizadas em um grupo vocal soariam mais ou menos assim Não, todos Quen 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 João Gilberto revolucionou a forma de se tocar samba no violão, criou um estilo que foi seguido e até hoje é copiado, mas ele também mudou a forma de se tocar outro instrumento Segundo o pesquisador Zusa Homem de Melo, João Gilberto interferiu decisivamente no modo de o baterista tocar samba Na sua primeira gravação ele pediu para desmontarem toda a bateria, e ficou só a caixa e os pratos de contratempo Para tocar a caixa só escovinhas, ou vassouras, nada de baquetas, e como João gostava de uma levada mais cheia nas escovinhas, o baterista dos seus primeiros discos, Juquinha, usava as duas mãos para fazer essa levada Mas não sobrava a mão para tocar o aro e fazer o tec-tec-tec do ritmo, então o percussionista Guarani usou tamboretes que Aloysio de Oliveira tinha trazido dos Estados Unidos para fazer o ritmo que João Gilberto indicava João não aceitava percussão nenhuma nas gravações dele, então o que fazer? Vamos criar alguma coisa O Guarani pegou um instrumento chamado caixeta, que são tubos com coro em cima, e fez aquele pac-te-pac-te-pac-te-pac-te-pac-te-pac-te-pac, o João adorou Isso marca muito, qualquer baterista do mundo vai tocar bossa nova fazendo isso, e ninguém nunca falou que foi o Guarani que criou isso dentro do estúdio assim, de supetão, e foi o que ficou, não teve jeito Além do ritmo, com Juquinha e Guarani, a gravação conta ainda com o violão do João Gilberto, o piano de Tom Jobim, e mais flauta, oboé, saxalto, clarone e um quarteto de violinos Sempre usadas com o máximo de economia, claro, a marca registrada da orquestração da bossa nova Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tec-te-gul do fulpa A forma de Upato é A, A, B, C, D, com todas as partes com oito compassos, menos a parte D, que é o refrão, que tem seis compassos Nessa gravação sucinta como eram as gravações do início da bossa nova, a música acontece duas vezes Era uma busca estética, ou seja, pensando na forma, que as orquestrações fossem muito simples Segundo João Gilberto as músicas pré-bossa nova tinham violinos demais, orquestra demais A gravação de Upato não tem nem introdução, é o canto direto Percebam a sonoridade da bateria, com escovas e o ritmo na caixeta Resposta do clarone no grave Oboé fazendo uma segunda voz no quen quen E agora acordes de violinos com a voz mais aguda em três notas descendentes cromáticas Na beira da lagoa foram ensaiar para começar Flauta e piano em uníssono, em uma frase sincopada Resposta no clarone Saxo e flauta tocam a mesma melodia, com duas oitavas de diferença Comentário do clarone cromático ascendente Flauta e oboé em uníssono, e sax uma terça abaixo A resposta do clarone faz uma quinta justa descendente, até a tônica do acorde Gostou da dupla e fez também quen 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 Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem Os acordes dos violinos estão em posição fechada As notas bem próximas umas das outras Na beira da lagoa foram ensaiar para começar Cuti cuti com o fubá A voz do pato era mesmo desarrar Essa resposta do clarone também décima quinta justa, até a tônica do acorde Mas eu gostei do final Quando caíram na água E ensaiando o vocal Na coda, as respostas do clarone E a cama harmônica dos outros sopros Saxo em notas cromáticas seguindo a harmonia, e flauta e oboé sempre nas mesmas notas Coração em notas cromáticas Coração em notas cromáticas Bom, esse foi O Arranjo, se você gostou dá um like, se inscreve no canal, e pense na possibilidade de apoiar o programa, a partir de apenas 10 reais Acesse apoia.se barra o arranjo, e se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com barra o arranjo Muito obrigado, até uma próxima Falta de educação segreda Falta de educação Falta de educação Falta de educação Falta de educação Canta, canta Canta, canta Canta, canta Estou perguntando a ele se ele canta Uma música que eu canto Ele vai cantar, eu canto também Nunca cantei Mas eu sei que ele canta Ele é extraordinário Nunca cantei essa música O Pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o Marreco sorridente Pediu Parou Samba, no samba, no samba O Ganso Gostou da dupla e fez também Quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do Pato era mesmo um desacato Eu de cena como o Ganso era amado Mas eu gostei do final Quando caíram na água E saio no vocal Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém Tchau